Para você por dentro do dormitório da minha universidade americana aqui em West Virginia nos Estados Unidos Vou mostrar o meu quarto, vou mostrar a lavanderia, vou mostrar também todas as máquinas de comida aqui lá dentro Vou mostrar até o banheiro, fica até o final que vai estar muito legal esse vídeo, vamos nessa galera Fala galera, sejam mais bem-vindos ao canal Henrique na América E como eu falei para vocês, vou mostrar o dormitório da minha universidade americana aqui nos Estados Unidos Eu já estou com a chave aqui na mão e vem comigo agora, vem comigo aqui Eu estou no meu casamento aqui do dormitório Para a pessoa tem que pôr essa chave aqui, tipo, essa chave só tem quem mora no dormitório e a segurança da universidade Então para abrir essa porta não precisa abrir, não precisa da chave para abrir essa porta Então vem de boa aqui, vem aqui já Vem aqui, meu amigo está filmando aqui para mim E agora eu vou abrir a chave aqui, só tem essa chave quem mora no dormitório e os ar-eis aqui Tipo, os chefes do dormitório aqui, quem cura e a segurança Então vamos abrir aqui, ó Vamos lá Estamos abrindo aqui, tem uma salinha aqui, que é a famosa salinha de hangout aqui Tipo, semana passada, retrasada não é real, dependendo da data que você está vendo esse vídeo Teve um Super Bowl aqui, a galera se reuniu, assistiu o vídeo da televisão lá Aí vindo mais para cá Tem essas máquinas aqui de comida, então tipo, tem retorade, tem peps Tem refrigerante, só tem aqui nos Estados Unidos, que é o Nakedew aqui É o único refrigerante que eu gosto aqui de tomar Aí aqui tem várias e várias comidas também É... não tem muita coisa nutritiva, tipo, então eu quase não pego nada dessa máquina aqui Muitas vezes em quando eu pego um M&M, está aqui É... tem até uma cozinha lá, tem um piano que a galera toca aqui É... de vez em quando E agora subindo mais para cá Estão mais para cá aqui É... são três andares aqui no dormitório Então, é... o primeiro andar é masculino, ou seja, só tem homens É... o segundo andar é só feminino E o terceiro andar também é só masculino O meu quarto, ele é no terceiro andar E é para lá que a gente está indo agora Vamos direto para o meu quarto, vocês verem como que é realmente o meu dormitório aqui Vamos nessa, pessoal Eu também subindo aqui É... aqui é o primeiro andar do dormitório, então tipo, ó Vindo dessa porta para cá É... já é o dormitório aqui É... é o primeiro andar Eu estou no terceiro andar, então nós vamos ter que subir essa escada aqui Então vem comigo aqui, ó Esse é o andar feminino agora A gente está subindo aqui, meu amigo que está filmando É... aqui esse é o andar feminino Então aqui só tem as meninas Que neem o floor da universidade E agora já subindo direto, então eu quase chegando no terceiro andar Esse é o andar aqui O meu andar É o outro andar masculino E o meu andar está no quarto Então eu já falei isso exatamente para vocês Então aqui, vindo para cá Já tem uma cozinha aqui, ó Está filmando aí? Aqui tem uma cozinha Tipo, eu não faço comida aqui Quase ninguém faz comida A gente come realmente no refeitório Aqui, às vezes a galera faz uma coisinha ou outra Então tem uma cozinha aqui, a galera faz um hangout Aí vindo mais para cá Está com o barulho das máquinas aqui E a lavanderia Então tipo, aqui as máquinas de lavar roupa E lá é a secadora Então acho que o chão é bem engraçado A gente come um xadrez de chão aqui E agora eu vou mostrar para vocês o banheiro Como que é o banheiro aqui Então eu vou mostrar para cá Tem dois banheiros Para lá tem um banheiro E para lá tem outro banheiro aqui Eu vou sempre uso esse banheiro Que é mais perto do meu quarto Então eu vou mostrar o banheiro para vocês Eu só espero que não tenha ninguém Ninguém dentro desse banheiro no momento Então vamos lá Pela minha sorte não tem ninguém dentro do banheiro Então aqui tem tipo As privadas aqui do banheiro E aqui é o lugar tipo Onde tem para a galera de uma banha Vem para uma banha aqui Eu sempre levo um produto de limpeza para cá Porque é meio sujo esse banheiro Tipo a moça vem limpa A galera suja A galera não cuida mesmo Então aqui é o banheiro Tem o box aqui Tudo certinho O lugar aqui Fecha a cortina E aí não sei porque tirar a cortina Mas pode ver que nos outros aqui Tem a cortina Tem até uma banheira lá Mas tipo Nunca vi ninguém com uma banheira lá Enfim esse aqui é o banheiro E agora nós vamos para a cereja do bolo do vídeo Nós estamos indo direto para o meu quarto Nesse tour que você está fazendo aqui No dormitório da minha universidade E galera Esse é o dormitório mais Como que eu posso dizer para vocês O mais barato de todos aqui da universidade Tem outros dormitórios aqui Que são muito melhores que esse que eu estou Eu escolhi esse aqui Porque ele é central E também porque tipo Ele é perto de tudo aqui na universidade Eu não preciso andar muito Tipo o melhor dormitório É sempre andar muito Para chegar no bloco de negócios Como eu sou estudante aqui De negócios aqui na universidade Eu sempre estou estando no bloco de negócios Ele fica na frente do meu dormitório O que é muito bom E é o que me ajuda muito aqui Tipo não preciso andar E a temperatura está muito frio aqui Se não me engano Chegou a fazer hoje abaixo de zero de manhã Então tipo Ninguém quer andar muito É no ar livre Quando tem essas temperaturas negativas Então por isso que eu escolhi esse dormitório aqui Ele é bem simplão Já se vê o vídeo até das outras pessoas aí O dormitório deles é muito melhor Do que eu estou aqui Mas a grande vantagem também Que esse dormitório aqui É muito mais barato que os outros Eu posso pegar esse dinheiro E investir em outras coisas E agora vamos para a cereja do vídeo Que é o meu quarto Vem comigo E agora aqui você tem que prestar muita Você tem que prestar muita atenção pessoal Você pode ficar trancado para fora Tipo essa porta quando ela fecha Você não consegue abrir mais Então ó Vou abrir aqui Ó eu abri Agora eu fechei Eu não consigo mais abrir de novo Entendeu Tipo eu posso deixar a minha chave lá dentro Eu tenho que chamar o RA Que é o Que é o menino que mora lá Ele trabalha tipo Como monitor aqui do dormitório E é ele que Na real tipo Ele tem uma chave quebra pó de todos os quartos Porque uma galera fica trancada para fora Então agora vamos para dentro do quarto pessoal Agora sim Dentro do meu quarto Vou acender a luz aqui ó Aqui ó É Desse lado está a cama do meu amigo Ele não dorme com nem o sol na cama Mas tudo bem Aqui está as coisas dele E desse outro lado está as minhas coisas Estão vendo aqui Vou fechar a porta Então aqui eu tenho todas as minhas toalhas né Tipo eu deixo as minhas toalhas aqui É Eu tenho um cesto de roupas sujas aqui É Tenho esse aspirador de pó Que a minha mãe fala que me cobra que eu limpo o quarto aqui Mesmo do Brasil ela quer saber se o quarto está limpo Então eu limpo o quarto mesmo É Então tipo Tem roupa suja eu coloco ali Aqui está as minhas jaquetas Faz muito frio Eu já deixo bem prático aqui para eu poder pegar e usar no dia a dia É As outras roupas aqui minhas também Aí aqui obviamente está a minha cama É Meu pau de selfie que eu uso para gravar vídeos aqui em cima da minha cama É a minha escrivaninha aqui as minhas coisas os suplementos O meu material de lavanderia aqui também que tipo eu lavo a roupa aqui todo domingo Eu também tenho os materiais de limpeza aqui embaixo da cama É Esse aqui eu sempre uso para passar nos móveis aqui Deixar tudo limpinho Deixar um brinco realmente É O quarto aqui E aqui estão as coisas do meu amigo Ele está fora Ele está com a namorada dele agora Ele saiu E aí está a cama dele aqui As coisas dele aqui A gente é atleta de natação aqui na universidade Então tipo tem os suplementos tudo Tem o meu whey protein Tem outros suplementos que eu tomo aqui também E eu espero ter mostrado para vocês como que é o dormitório aqui Mostrado tudo para vocês É E esse canal é realmente aqui pessoal Para ajudar você que é vir para os Estados Unidos Para ajudar você que é ter tipo Quer vir estudar aqui Quer ter uma experiência aqui Eu espero ter ajudado pessoal Dêem uma força Se inscrevam no canal Aquele abraço Fiquem com Deus e até mais